sim pessoal eu vou trazer o vídeo aqui explicando a vocês por causa que não tem feira de ovelha essa semana não tem feira de ovelha galera por causa que nesse zero fui vender vender meus porco aí quando eu cheguei de volta na feira a feira já tem acabado já tem acabado ainda para filmar aí não não deu para filmar para vocês já tem acabado a feira aí eu passei na feira do gato um vídeo rapidinho e passei na feira de cela depois de outro vídeo rapidinho também aí se Deus quiser para a semana quando eu tô lá filmando beleza tá aqui as ovelha carneirão aqui mexiste dope aí tem aquelas de usar meu cunhado comprou na na feira na feira quinta acho que ela deve ter saído pelo 120 a 140 nessa base aí esse dia eu tô aqui pegada de sabadão tô aqui pegado comprei dois bezerros dois vezes aí tô fazendo ali o curral e machado vou colocar um machado provavelmente amanhã o segundo vou colocar o vídeo que a gente tenta que tá rindo com a feira de novo aí também eu vou tirar essa porca daqui ó ela acabou com chiqueira depois eu fazer um vídeo aqui direitinho quando eu for tirar ela é essa aí aí por isso que não teve ouvir da da feira de ovelha tem que arrumar essa bagunça aqui ó a bagunça eu vou tirar ali o o chique do qual dos bezerros é machado coloca ele lá é por isso que não teve minha vez se Deus quiser eu tô lá para cima dois de chão aqui também isso aqui é do vizinho que se soltou vir para aqui e isso aqui é da minha cunhada eu acho que é santinês com um doco tem as outras todas as ovelhas ali as carreiras bonita uma base de 300 trans e vim por aí na feira pessoa encontra o filho da peste de roupa o pau é isso aí galera se Deus quiser quinta-feira eu tô lá na na feira de ovelha beleza a semana passada não teve por causa que quando eu fui apagar o vídeo da feira de porco eu vou apagar o da feira de ovelha também é por isso que não dá para me colocar mas também tava devagar demais aí se Deus quiser na semana que vem eu tô lá beleza aí também tem o filho um vídeo da feira de galinha isso eu posto mais tarde é isso aí quem gostou se inscreva no canal deixa aquele like mais tarde tem quer dizer e agora vai ter mais conteúdo também com um dos bezerros aí se Deus quiser logo logo também eu quero voltar aí com tudo na criação de galinha depois que eu fizer o vídeo dos porcos beleza depois vou fazer um vídeo dos frangos também tem a gente pedindo cada escrito também pedindo vídeo do frango vou fazer também beleza galera é isso aí